Enfim, boleira, né? E muita gente que tem muito talento em casa, que ganha muito dinheiro, sem depender do marido. E muito caba que tem oficina em casa, que não é empregado, que não tem carteira assinada, e que precisa de um MEI, o que é MEI. E aí eu vou completar, né? Bom dia aos ouvintes, chegando agora, ontem eu não consegui levantar da cama, com a virose, com a dor de cabeça, essa loucura de clima. E eu aproveito e já completo a pergunta de Marcelo sobre o SEBRAE. Tem um programa justamente de orientação... Uma campanha popular. Uma campanha de arco educativa para ensinar esses empreendedores informais, né? É. Sobre isso. Porque nós temos uma... Olhe, olhe, você passa todo dia na Avenida Souza Vila, uma quantidade de gente na calçada, que tem seu pequeno empreendimento. Se você chegar ali perto, você vai ver a renda daquela pessoa, é muito maior do que muita gente entufada em seus escritórios petulantes por aí. Tem muita gente que ganha muito mais do que alguns dentistas, alguns advogados, alguns profissionais liberais. Algumas carreiras profissionais. Algumas carreiras. Gente que é bem sucedida no negócio, mas na hora que adoece, vai se lascar num hospital particular. Porque não quer ir para a pública, porque já tem dinheiro, já tem casa, já tem carro. Tem gente que tem comércio aqui, informal, na calçada, que tem dois, três carros. Que tem dois, três, dez imóveis. Que não precisa mais estar, churumingando, em pé de vereador e nem de prefeito. Já tem independência. Mas não tem o MEI. Vamos ver a explicação da lei. O MEI surgiu justamente para formalizar todas essas atividades que são exercidas e já eram exercidas há bastante tempo. Para trazer isso para a formalização, para trazer isso à luz. E poder também estar dando garantias para essas pessoas que exercem essas atividades. O MEI, que é o Microempreendedor Individual, ele é justamente, digamos assim, o início de quem está empreendendo. O início, a formalização, na realidade, de quem está iniciando. Ou quem já empreende há algum tempo, mas tem muito medo. Tem muita gente que tem muito medo. Ah, eu vou abrir um CNPJ, eu vou ser uma empresa. Eu não sou empresa. Eles não se reconhecem como empresa. E aí, assim... Fica sempre esse receio, né? Isso, tem muito receio de não se reconhecer enquanto empresa. E mesmo um mototáxi, uma pessoa que faz bolo em casa, o que a gente sempre conversa é isso. De onde é que você está tirando sua renda? O dinheiro que vem para você comprar suas coisas. Isso é uma empresa. Por mais que ela seja pequena, ou esteja iniciando, ou ainda seja pequena, ela é uma empresa. Então, o MEI veio para justamente formalizar, para trazer, de fato, para o mundo empresarial, todos esses pequenos negócios que ficavam aí à margem. E aí, como o senhor também citou a questão do mototáxi, né? De não ter essa segurança, o MEI também traz essa questão da segurança de, ah, se tiver um acidente, de ter essa cobertura previdenciária, né? E quando ele também, além de você estar tranquilizando para não ter medo, quando ele muda de atividade, ele diz, não quero mais ser Uber, eu vou plantar uva. A mudança de atividade, ele tem que comunicar também ao SEBRAE? A quem que ele tem que comunicar? Pronto. O MEI, ele tem os benefícios, como a gente já vinha falando, a questão da formalização, ele tem os benefícios previdenciários, a questão da contribuição previdenciária também, a questão de ter o seu CNPJ, principalmente para quem compra e vende mercadoria, que às vezes algumas grandes empresas só vendem para quem tem CNPJ, são diversos benefícios, mas também tem suas obrigações, tá? Inclusive, uma das pautas que a gente falou hoje é sobre a declaração, e aí uma outra questão é a questão da informação sobre a atividade. Ele hoje é mototáxi, está lá com a atividade mototáxi. Se amanhã ele resolve abrir uma oficina, se for uma atividade que esteja dentro das atividades permitidas para o MEI, faz-se a modificação de maneira bem simples. Essa grande quantidade, milhares de colonos que vivem aí sem pagar INSS, sem contribuir com nada para a prefeitura, vivem inclusive no anonimato, saem e ganham muito dinheiro com suas produções, diretamente aí, como meeiro até, de colono, direto, atravessa a ponta, vai vender lá no mercado do produtor de Juazeiro e tal. Essas pessoas ganham muito dinheiro, mas não tem um amparo previdenciário. Como é que elas têm que procurar o Sebrae? Então, na questão de produtor rural, existe uma diferença. Dentro do MEI tem algumas atividades relacionadas com o meio rural. Se a pessoa for do meio rural e abrir no MEI uma atividade que não é uma atividade rural, ela, ao contrário, pode estar se prejudicando no sentido de não ter direito à aposentadoria rural. E aí Tchau, tchau.